Esta saudade que é de ti, me alucina Me desespera, esta saudade me tortura Silencio, ó, ausência tua, me ensina Ao ler no livro desta solidão, minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus Quando voltares, não digas nada, vai entrando E te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores, muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores, muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Esta saudade que é de ti, me alucina Me desespera, esta saudade me tortura Silenciosa, ausência tua, me ensina Ao ler no livro desta solidão, minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus Quando voltares, não digas nada, vai entrando E te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores, muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Ai, não demores, muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada